Dona Babá, Dona Babá Que gritaria? Oh não Maria Clara, que bagunça é essa? Eu só estava brincando Brincando, é? Pois então você levante daí e venha comer essa bagunça agora Mas Dona Babá, eu tenho fome Tá com fome, é Maria Clara Tá bom, espere aí Olha o que eu trouxe pra você Hora de trabalhar Vem, vamos colocar o local E o lanchinho Sem organização, sem lanchinho Vamos trabalhar sim Prontinho Dona Babá, já comei todos os brinquedos Agora você pode preparar o lanchinho pra mim Porque eu tô com uma fome É claro Legal né, ainda falta varrer a sala todinha Pode começar Maria Clara Mas esse eu sei o trabalho Não o meu Quem decide isso aqui de trabalho sou eu Pode começar agora Mas eu sou só uma criança Não, não desculpa Tá bom Ai, babá, babá Prontinho Dona Babá Terminei Agora você pode preparar alguma coisinha pra eu comer É claro que não né, Maria Clara Ainda falta lavar as louças O banheiro As roupas Passar Anda, vai Pode começar Vai, vai Ai, meu Deus Tá bom Isso não está certo Eu preciso contar pro papai Não atendeu Eu preciso contar pra mamãe Também não atendeu Já sei Eu preciso contar para Delegacia de polícia Policial MC de vestida Falando Oi, policial MC de vestida Eu tô precisando da sua ajuda Qual é seu problema? A babá não está cuidando direito de mim Ela está pedindo pra eu fazer tarefas de casa Que na verdade ela que deveria estar fazendo Não acredito É sério Seríssimo E ainda está me deixando com mal fome Pode ficar tranquila, garotinha Já estou indo aí resolver o seu problema Epa Muito obrigada por deixar me ser divertida Tchau Muito obrigada Agora sim estou segura Ipi Debo várias dessas ligações Ai, ai Cada babá que me aparece Vamos lá Kef, ok Algemas, ok Eu te abençoe Eu tenho dispensa que mut countela Eu tenho outra Eu te abençoe Eu te abençoe Eu te abençoe Eu te abençoe Deve ser ela Oi policial Oi, foi você que me chamou? Fui eu sim E aonde está a babá esquisita? Está bem ali na sala Muito bem Agora vai lá pro seu quarto garotinha E deixa o resto comer Tá bom, pode entrar, vai policial Maria Clara, você já terminou? Ô menina enrolada Dona babá O que é? Oi policial Em que posso te ajudar? Já percebi que você também grita com as crianças E você está presa em nome da lei Eu? Me dê sua mão Prontinho Venha comigo Tchau, tchau Eba Ela foi embora E a babá já está chegando para cuidar de mim Chegou Já está indo Eba Isso é para você aprender que criança a gente é que cuida Entendeu? Entendi Policial Policial É cada coisa que me aparece Delegacia de polícia, policial MC de vestida, falam Oi, calma, já não sei O que? Ô, tá babá esquisita? De novo, não Vamos, vamos lá Eba